É o Lobo Loco Pereira, novecentos, GBR, tô nem vendo, vai que vai O desespero do meu travesseiro virou pesadelo, tem seu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio, gelado, chuveiro, tá sem funcionar, tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta, minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram, mas se tu precisar voltar a luz vai tá acesa Wesley BR, no fluxo do caralho Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta, sei que tu aguenta Juro que tu me esforçando pra não terminar, me integrar pra te agradar Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca, ela gosta que Nela, dizia que era sua amiga, é conversa, falava o tempo todo que era melhor que você Atlético Loco, a maior e melhor de Guarapuava, o resto é moda É o jacaré, jacaré, jacaré Nima tenso, noite bela, ela toda cinderela, se pá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré, manda paela, hoje nada me erra, tô pronto pra cá, tu quer Tô pronto pra cá, tu quer Menina da boca, as melas, onde cê tá? Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma Pede boca, empina e toma E eu vou te pular Pode pular e pina e toma Pode pular e pina e toma E eu vou te pular Pode pular e pina e toma Pode pular e pina e toma E eu vou te pular Atenção, a noite bela Ela toda cinderela E pra eu morrer E pra eu não me chate Pra eu mandar pra ela Pois de nada me erra Pronto pra prato guerra Com a minha tira Menina da boca de merda Onde cê tá Pode pular e pina e toma Pode pular e pina e toma Mamute, se pode me medir Na movimenta sim A novinha tem o tom Da criança pras faixas rosa Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a chocadinha, mudando a boquinha Em terra de lobo, tubarão vira sardinha Oh, baby, evil Mano, nevo, olha pa, olha pa I team, new week, in my country, in my shadow No man, latim, man, no boy, baby, no lado D, baby, with my two, please, in my shadow Then we can really be over In the back, in the back, in the back Ela be my morro, segundum, back Nois, nois, dois, trans, corro, terceiro, back Ela quase gozorro, no quarto, back Quando o primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Quando o bebida já tava fudendo Tava fudendo, tava fudendo Tava fudendo, tava fudendo Tava fudendo, tava fudendo Tava fudendo, tava fudendo Quando o primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Quando o bebida já tava fudendo Tava fudendo, tava fudendo Ela dá pra todos os caras aqui Divertido com a maluquice Pela tá riscada Com a xixi pra entrar no clima do mundo Na brisa pedir uma coelhada Honra e glória é tradição Globo do meu coração Wesley PR Wesley PR Da humildade à elegância 言ando-se O que o Caeti em frente O Caeti está atrás de mim de novo Ele está curioso por isso O que eu acho deu um pouco da chave Eu venci e eu vi o cachorro Seu gatinho mal, eu acho que eu vou cachorro Eu venci e eu vi o cachorro Tirando a Lobo, tudo em decusão Andou na prancha, cuidado que o mar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o mar não vai te pegar Paixão natal, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montar Apaixão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montar Apaixão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando montar Wesley PR Copia não, Jaguara Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Ela chamou quando eu botei dentro Pouca tocado e no tapa no piano Pouca tocado e no tapa no piano Ela chamou quando eu botei dentro Ela chamou quando eu botei dentro Pouca tocado e no tapa no piano Ela chamou quando eu botei dentro Pouca tocado e no tapa no piano Ela chamou quando eu botei dentro Ela chamou quando eu botei dentro Ela chamou quando eu botei dentro É o Lobo Loco É o Lobo Loco